Mais um vídeo pra você! Ah, mas eu acho que dá pra você usar só isso. Mais um vídeo pra você! Pra você, é só pra ele o vídeo. Mais um vídeo aqui no canal do Lona. Nós vamos dar as mãos hoje. Nós vamos criar um ambiente seguro pra que todos possamos compartilhar nossas verdades. Porque isso aqui é uma reabilitação. Pra você, meu amigo criativo. Pra você, minha amiga criativa. Principalmente os designers. Matheus, você tem acompanhado aí a minha jornada. Você sabe que eu estou em reabilitação já faz alguns anos. Tem sido uma luta. É diária. Não fica mais fácil com o passar do tempo. Mas acredito que hoje, olhando pra trás, vejo que caminhei um longo caminho. Me sinto mais realizado hoje do que antes. Queria agradecer a minha família e meus amigos que sempre me apoiaram. Começando agora mais um vídeo aqui no canal do Lona. Onde a gente fala sobre branding, design e comunicação. Se você não me conhece, o meu nome é André Lona. E você pode me seguir no Instagram também. Né, Matheus? Neste vídeo, nós vamos falar sobre como você ser um designer melhor. Como você melhorar as suas entregas gráficas. Mas ele é polêmico. Porque a forma como você ser um designer melhor é você deixando de ser um designer. Roda a vinha. Então pra começar esse vídeo, eu preciso começar contando uma história. Uma história no qual o Matheus adora. Ele sempre pede pra eu contar essa história em todos os lugares. Que é a história por trás de eu me chamar de um designer em reabilitação. Certo, Matheus? Matheus gosta. Matheus, vamos ser sinceros aqui. Essa pauta foi passada pelo Matheus. Agora eu sei que o Matheus, ele tá todo celereco nas edições, né Matheus? Então agora eu fico até meio curioso. Se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer na edição, entendeu? Tá, então vamos lá. Da onde vem essa história de designer em reabilitação? E principalmente o título do vídeo. De como é que você vai melhorar a qualidade de entrega do seu trabalho. Este conceito de designer em reabilitação, eu peguei do meu querido mentor, Chris Dunn. Ele usa esse termo também. Que ele serve pra gente se lembrar que a melhor forma de a gente ser designers melhores é sendo menos designers. Opa, como assim, André? Que polêmica é essa, cara? Isso é blasfêmia. A comunidade de designers está batendo a minha porta agora com garfos grandes. Ah, quero ver se eu colocar um garfo grande aqui. Duvido. Duvido. Garfos grandes. Mas deixa eu contar pra vocês a história. Então é o seguinte. Eu, quando eu estava fundando o manifesto, eu estava numa fase da minha vida onde eu estava obcecado por melhorar a qualidade de entrega dos meus cases de marca. Foi uma fase onde o Behance começou a estourar. Estamos falando de uns bons anos atrás. Inclusive no Behance ainda a parte de marca, né, era chamada de branding, onde ficavam os projetos de identidade visual. E eu estava fascinado por aqueles projetos que ganhavam selo. O Behance estava ganhando muita força naquela época. Então era meio que, tipo, quem estava indo bem no Behance eram os melhores designers do mundo, né? E claro, eu estava começando o manifesto. Então eu sabia que, pô, eu tendo projetos bem ranqueados no Behance, vai me dar retorno profissional. Ou seja, eu vou ter mais projetos, eu vou cobrar mais caro, eu vou ganhar mais dinheiro. Pois bem, nessa de eu me tornar obcecado pelo processo, eu fui percebendo a primeira crença limitante que eu tinha naquela época e talvez pode estar te atrapalhando neste momento a ter mais sucesso na sua jornada. Veja só você, Matheus. Na sua cabeça, um designer de sucesso é um designer que tem dom para o design. Certo? Errado. Peguei certinho ele, você viu? Eu joguei, joguei, falava, joguei aqui. Vejam, eu achava isso também. Comecei a pensar, cara, eu só vou ter sucesso se eu for um designer acima da média. Se eu tiver uma qualidade técnica muito superior a todo mundo. Se eu souber fazer projetos incríveis. E não me entenda mal, claro, se você tiver uma prática técnica acima da média, isso sempre vai te deixar em vantagem. Agora, deixa eu te contar uma coisa sobre o mundo. As empresas que vão contratar o seu trabalho, elas não conseguem necessariamente entender o que é um designer 100% e o que é um design 90%. Só um exemplo, não existe essa escala, pelo amor de Deus. O ponto que eu estou querendo dizer aqui é, neste momento, onde eu me tornei obcecado por entender como essas pessoas estavam fazendo projetos tão bem-sucedidos, e eu comecei a estudar, foi quando eu percebi que esses projetos de sucesso, embora eles também tivessem a parte técnica do design muito bem apurada, aquilo que fazia eles se sobressaírem dos demais era o significado. E veja, eu sempre digo isso, o trabalho de nós que trabalhamos em construção de marca é tornar aquilo que não tem significado, insignificante. E para fazer isso, a gente não vai achar essa solução no Photoshop, no Illustrator. Não me entenda mal, de novo, eu sou designer, pelo amor de Deus. Eu sei o valor da capacidade técnica na execução. Agora, aquela sacada, aquele clique, aquela ideia, quando as coisas fazem sentido, tudo isso acontece em etapas anteriores ao design, por assim dizer. Mas o que você está me dizendo, André? Você está falando que é para eu parar de assistir tutoriais de Photoshop, Illustrator? Que é para eu deixar de aprender técnicas que vão deixar o meu trabalho muito mais rápido e eficiente? Não. Só divide o seu tempo. Porque o que eu descobri, com essa minha obsessão pelo processo criativo, é que a resposta de um projeto muito bem sucedido para um projeto ok, muitas vezes está na parte estratégica, está na parte de diagnóstico, está em toda uma parte de pesquisa que acontece antes de, de fato, você pegar a mão no lápis. Então, como de fato que você vai melhorar o seu design, deixando de ser um pouco designer? Agora, veja, isso é apenas uma frase de efeito por chamar a sua atenção, porque estratégia está na essência do trabalho do designer. Eu até brinco, né? Quando eu comecei o Manifesto, eu também colocava que o Manifesto era uma consultoria de design estratégico. É quase um paradoxo, não existe design sem estratégia. E eu sei que muitos colegas também gostam de usar design estratégico. Isso é para trazer a importância da estratégia para o trabalho e para fazer os clientes entenderem isso. Então, veja, para você melhorar o seu trabalho, para você melhorar a sua entrega de design, o que eu sugiro é que você invista pelo menos 50%, exatamente 50%, metade do tempo do seu projeto na primeira etapa de estratégia. Concorda comigo, Matheus? Concorda. Concorda. 50% está bom. Para mais. Para mais. O Matheus está assistindo as lives em bed, né, Matheus? É exatamente isso. Eu, na verdade, nos projetos que eu toco, a parte de estratégia leva muito mais tempo do que a parte de execução gráfica. Até porque, depois que você já esgotou todas as possibilidades de estudo, pesquisa, insight, a criação se torna uma consequência. E aqui eu deixo uma frase maravilhosa que o Matheus colocou no slide preto. Branding, ou design de marca, é muito mais sobre tradução do que sobre criação. Isso por quê? Porque, lembra que eu acabei de dizer, o nosso trabalho criando marcas é tornar aquilo que não tem significado em algo significante? Porque as coisas só adquirem significado uma vez que a gente atribui histórias, que a gente atribui associações, que a gente correlaciona essas coisas com outras coisas. Essencialmente, é difícil a gente atribuir significado meramente estético. E aí eu te desafio. Se você falar pra mim, Ah, André, está dizendo que apenas a estética não tem valor? Tem! Quando a estética consegue remeter a gente pra outras coisas, outros universos. Então, essencialmente, aquele projeto que vai muito bem, o que ele tem de diferente daqueles outros que não vão tão bem assim? É exatamente o significado. E o significado a gente descobre através do processo de estratégia. Agora, André, como que eu faço essa parte de estratégia? Veja, existem diversas ferramentas e estudos, inclusive neste mesmo canal, sobre estratégia de marco. Agora, o método que eu sempre utilizo, a gente pode chamar de NAVE. O acrônimo. O que é NAVE? Essencialmente. Eu falei essencialmente quantas vezes nesse vídeo? Você está contando, hein? Meu bordão, essencialmente. André Lona, essencialmente. Acesse o meu site www.essencialmente.net Porque a verdade é o seguinte. Um processo de estratégia bem desenvolvido, no final, ele vai resultar num relatório de estratégia. O que é um relatório de estratégia? Ele é o melhor briefing do mundo. Gostou dessa coisa? É tipo, o seu trabalho no designer vai estar meio que já resolvido. Mastigado. Mastigado. É isso aí. Então, veja. O seu processo de estratégia, pense nele como um briefing muito aprofundado, aonde você inclui o seu cliente na concepção do briefing. Esse método NAVE, ele mostra pra gente quatro principais áreas, aonde a gente precisa estudar e investigar, pra de fato chegar na conclusão da estratégia. Então, NAVE é um acrônimo. N. Negócio. Você precisa entender sobre o negócio. Quais são os objetivos? Quais são as metas? Quais são as fraquezas? Você precisa entender sobre o A, que é audiência. E isso, talvez seja mais fácil pra vocês designers, porque afinal de contas, vocês são designers. Tudo que vocês fazem é centrado no usuário. Então, aqui, audiência, vocês entendem desde o usuário, até também os segmentos de mercado que a marca atua. Vê! Matheus? Peguei. Sabia? Eu sabia que eu ia pegar desprevenido? Ele sabe, gente. Mas peguei ele. Vê de valor. E o que é o valor? Valor é quando você faz uma análise da proposta de valor do seu cliente. Aquilo que, de fato, ele transforma, que ele entrega pros clientes. Fazer uma análise disso. E também fazer uma análise das outras propostas de valores que tem no mercado. E, por fim, o E. Que é um E de história. Sim, história. Não história com H. História. Até porque tinha que formar uma palavra, né? Nave. Fica legal. Vamos bater a nave, né? E esse E de história, ele se refere a toda a parte de história da marca. Desde a fundação, os princípios, os valores, o propósito, o sistema de crenças, a personalidade da marca. Você tem informações, fazendo pesquisas, validando, investigando dentro dessas quatro áreas. Não tenha dúvida que 80% do seu trabalho com design já vai estar resolvido. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Matheus, gostou do vídeo? Não gostou nada. Te peguei duas vezes aí, ó. Te joguei pra cá, te joguei pra lá. A audiência... Vocês estão contando pontuação aí, pessoal? 2 a 0 pra mim nesse vídeo. Agora é guerra. Né, Matheus? Pessoal, gostou? Não gostou? Não, não, não gostou não. Não põe dislike, né? Não tem porquê fazer isso. Atrapalha a gente sempre que eu quero dislike. Dá like no vídeo. Deixa aí seu comentário se você tem alguma dúvida. E, claro, manda aí pros seus amigos os 10 mil mais próximos pra ajudar a gente no projeto. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.